Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. A gente fala agora de dois eventos importantes que acontecem na Casa do Artesão de Três Lagoas. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente da Associação da Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul, a Clames Aline Araújo. Nós vamos falar agora de uma feira de orquídeas que acontece hoje na Casa do Artesão, amanhã também. E no sábado, gente, vai ter uma feira para aquela venda de pastel de capivara. O pastel famoso que tem dado muito o que falar aí quando a gente divulga. As pessoas falam, mas pastel de capivara? Calma, gente, é o pastel com formato da capivara. É como esse biscoitinho que eu acabei de ganhar agora, tá vendo? Eu acho que não dá para ver muito direito para quem está pela TVC. É um biscoitinho com formato de capivara, olha só, tá vendo? E tem um pastel também com formato da capivara. Aline, bom dia, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, Ana. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso trabalho. E esse biscoitinho de capivara é um dos produtos que você encontra lá na Casa do Artesão. Hoje começa a famosa Feira da Orquídea, né? Que já é uma tradição aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco, às nove, até às dezoito horas, não fecha para almoço. Vai direto. E amanhã a gente tem também o dia todo a Feira da Orquídea. E no final da tarde, para quem for passear lá na Lagoa, aproveitar e comer o nosso pastel em formato de capivara. É, não é o pastel de capivara, né, Aline? Agora a gente fala, ah, a pessoa vai estar fazendo pastel de capivara. As pessoas acham que estão matando as capivaras para fazer o pastel. Não, gente. É só o formato. É como esse biscoito. Eles fazem o pastel no desenho da capivara, né? Isso, isso. Bom, e amanhã vai ser o quê? Vendido ali do lado de fora da Casa do Artesão? Isso, do lado de fora, na frente mesmo da Casa do Artesão. Aí vai ter umas mesas, a gente vai colocar lá. É um ambiente bem legal. Aline, e essa Feira da Orquídea hoje, como que vai ser? É dentro da Casa do Artesão? São várias espécies. De onde são essas orquídeas? Essas orquídeas é do Orquidário Santa Ana, do Doni, que ele já faz essa parceria há anos lá na Casa do Artesão. E tem mudas, tem rosas do deserto, então não é só orquídea. E ele vende também insumos, ensina a cuidar da orquídea. Ele dá todas as dicas, sabe? Porque cuidar da orquídea tem que ter um cuidado, né? Exatamente. E o Doni, ele é muito atencioso. Ele explica para o cliente desde como plantar ela, fazer uma mudinha e até como conservar ela. Olha, para quem gosta de orquídea, para quem quer aprender um pouco mais, está aí a oportunidade também. E para quem já tem e queira adquirir mais uma espécie, entre outras plantas e outros produtos também. Porque a Casa do Artesão, né, Aline? Ela passou por uma remodelação, uma revitalização, fica em frente à Lagoa Maior. Às vezes tem muitas pessoas que nunca entraram na Casa do Artesão. E lá tem tantos produtos belíssimos, né? Tem. A Casa do Artesão, hoje, ela foi cedida para a Clames. A gente tem um contrato de concessão. Muitas pessoas acham que a Casa do Artesão é da Prefeitura. O prédio, sim, é da Prefeitura. Mas o espaço, hoje, é administrado pela Clames. A Clames representa os 11 municípios aqui da região. E lá tem produtos, assim, desde para o seu dia a dia, até para você presentear as pessoas. O que a gente ouve muito. Ai, moça, mas lá é caro. Não é caro. Vocês vão poder ver lá que tem produto de R$2,50 a R$600. Então, você pode... A gente chega lá, quando o cliente chegar lá, a gente fala assim, você quer uma lembrancinha? Qual é o valor que você quer pagar na sua lembrancinha? Porque muita gente vai lá e compra 10, 15 lembrancinhas. Então, aí a gente já direciona. E o diferencial, hoje, da Casa do Artesão é que tem produtos culturais da nossa cidade. Quando o turista chegava em Três Lagoas, não existia, assim, um produto que ele olhasse e falasse assim, é de Três Lagoas. Tinha aqueles panos de prato, peças, assim, que utilizavam no dia a dia. E hoje, não. A Clames, em parceria com o Sebrae e a Suzano, nós criamos um catálogo. Pra quem quiser ver, tem disponível na Casa do Artesão, tem ele em PDF. E tem só produtos nossos, com a nossa identidade cultural, com o de Três Lagoas. O biscoito é um deles. E esse biscoito, ele pode ser feito com a logo da sua empresa. Olha... Não tem que ser necessariamente em formato de capivara. Nós atendemos várias instituições que, quando vão fazer algum evento, eles compram esse biscoitinho com a logo do evento. Então, é 100% lá, dos produtos, é 100% que você pode deixar com a sua cara. Que legal! Porque a capivara, porque já se tornou símbolo de Três Lagoas, né? É por causa das capivaras. Mas tem outros formatos que podem ser feitos também. Jacaré, por exemplo. Todos que vocês quiserem. Que legal! Quem faz esses biscoitinhos? Esse é da Carol Delbone. Carol Delbone. Olha que legal, gente. Isso é muito bacana valorizar o trabalho dos artesãos, dos artistas da nossa cidade. Quanto tempo, né? O pessoal ficou aguardando por essa valorização. Hoje a gente vê que, graças ao apoio dessas empresas, da própria prefeitura, hoje vocês são um pouco mais valorizados, né, Aline? Sim. Hoje, a Clames, nós exportamos produtos, pra vocês terem noção da grandiosidade desse projeto. Já tivemos produtos que foram pra China, pra Austrália, pra Itália, inclusive na próxima semana. Vai ter mais produtos que vai pra Irlanda do Norte. Então, assim, eu falo que a Clames começou há dois anos pequenininha. A gente pensando só aqui, em Três Lagoas. Hoje a gente ir pro mundo é uma valorização do nosso trabalho, que a gente não tem nem como mensurar isso. Com certeza. Hoje, quantos artesãos fazem parte da associação, Aline? Hoje, diretamente, que são associados, são 63. Mas em Três Lagoas existe mais de 200 artesãos. Tudo isso? Bem mais. Isso é o que nós conseguimos ali fazer o mapeamento. Mas existe muito mais artesãos. Os que vendem produtos ali na casa do artesão, 60 só. 63. Isso. Que nós temos ali de associado. Não só de Três Lagoas, como de outras cidades? De região. Nós temos artesãos de Água Clara, de Paranaíba, de Brasilândia, de Ribas, de Campo Grande. Então, não é só Três Lagoas. É toda a região. E a gente vê que hoje vocês já começam a participar mais de eventos, feiras. Estão sempre ali na praça. Quando tem eventos da prefeitura, vocês estão sempre presentes também, né? Isso. Todos os eventos que são da prefeitura é a Clames que ajuda a organizar. Porque a gente fala assim, ninguém melhor pra administrar do que o artesão. Porque o artesão entende a necessidade dele. Então, essa parceria que nós temos com a prefeitura é essencial. Porque a Clames leva pra prefeitura a necessidade do artesão. E a prefeitura atende da melhor forma possível. Tem gente que fica brava. Ah, mas a prefeitura não faz tudo o que a gente pede. Não tem como. Porque existe ali por trás todo um trabalho. Um mapeamento. Regras, né? Que tem que ser seguida. Mas a prefeitura atende da melhor forma possível. Pra você ver, a Clames é a única instituição que está à frente de uma casa do artesão. Em todo o nosso território do Mato Grosso do Sul. Só isso já é um prêmio. Só de saber que tem uma associação ali à frente administrando, já é uma grande conquista. Aline, hoje vocês sentem que o trabalho, que o artesanato, ele é valorizado. Ainda falta muito reconhecimento. Hoje as pessoas compram mais ou não. Falta uma valorização ainda pro trabalho de vocês. Tem bastante coisa ainda pra gente trabalhar. Mas há dois anos que nós estamos ali na casa do artesão, melhorou muito. Eu falo que as pessoas não compram produtos. Elas compram histórias. A pessoa vai comprar, por exemplo, uma caneca que é personalizada. Ela olha e ela pensa na pessoa que ela vai dar aquela caneca. Então o artesão tem esse cuidado de quando vai fazer um produto, ele pensa em quem vai estar comprando aquele produto. E como vai estar comprando. Então melhorou muito, mas eu acredito que ainda no decorrer vai melhorar ainda mais. Geralmente quem compra mais os artesanatos de Três Lagoas? São as pessoas que moram aqui na cidade ou são os turistas, as pessoas que vêm de fora? 98% turistas. E Três Lagoas recebe muito turista. Na última semana nós recebemos pessoas da França, da Rússia, da Itália. E recebemos muitos turistas que vêm de fora. Eles vêm pra Água Linda, né? E vêm pra Três Lagoas pra conhecer, pra ver as capivaras. Então ali 98% é turistas. A gente divide por lojas, né? A gente fala. A Feira Central não. A Feira Central é mais as pessoas de Três Lagoas. Então são todos produtos diferentes pra cada loja. Nós temos uma loja dentro da fábrica da Suzano. É outro público. Ah, tem loja lá também? Tem. Nós temos lá e vai vir mais lojas, que aí eu vou te contar. Que legal. Mas é interessante quando você fala desse público de vocês. É até uma maneira, é um termômetro pra gente saber o quanto que Três Lagoas é importante. E recebe pessoas de fora. Muitas vezes a gente não tem essa dimensão. Porque não existe um órgão pra receber essas pessoas. E a Casa do Artesão acaba recebendo esses turistas, né? Sim, a Casa do Artesão recebe muito turista do México, de todos os lugares. Não tem assim, como eu falar pra você, olha, a gente recebe só dessa região. É do mundo. Que maravilha. Quem quiser conhecer a Casa do Artesão em Três Lagoas, qual que é o horário de funcionamento, Aline? A Casa do Artesão hoje funciona de segunda a sábado, durante a semana, é das sete e meia às onze, das treze às dezessete. E é os sábados das oito ao meio-dia. Inclusive agora, no mês de março, vai ter curso gratuito de vagonite. O que que é isso, vagonite? Vagonite é feito com fita, parecido com o ponto cruz. Ele é feito com fita e meada, aquelas linhas bem fininhas. E o curso é gratuito. Isso é uma parceria que nós estamos fazendo com o Sebrae, porque a gente entende que às vezes o artesão não tem o dinheiro pra investir. Então, é um jeito de trazer o artesão, ou ele vai aprender a técnica nova ou aperfeiçoar. E no decorrer do ano vai ter muito mais. Vai ter crochê em linha fina, vai ter tesselagem, vai ter macramê. E a gente vai trazer bastante curso novo. Que legal. É interessante que os jovens também, os pais, incentivem os filhos, as filhas, né? Aprender um pouquinho sobre o artesanato, algo mais, valorizar a nossa cultura. Isso é tão importante, né? Às vezes a pessoa tá ali em casa, né? Tá com o tempo de boa. Vai lá na casa do artesão, conheça, aprenda algo novo. É muito importante isso. E a gente vê artesãos aí tão bem-sucedidos, Brasil afora, né, Aline? Tem pessoas que fazem o artesanato por hobby. Mas a gente tem muito artesão lá, que é uma fonte de renda. A gente fala, lá, artesanato não dá dinheiro. Depende. Dá pra sobreviver do artesanato? Hoje tem artesão que vive do artesanato. Que aí eles falam assim, ah, eu adoro quando eu vejo seu número falando, oi, tudo bem? Porque a gente pede mais produto. E esse ano nós vamos voltar com o projeto, que nem você falou, pra crianças do workshop infantil. A gente sabe que criança não consegue ficar ali muito tempo na mesma atividade. Então é duas horas de atividade e cada sábado a criança aprende uma técnica. Um sábado é macramê, no outro é pintura. Aí a gente vai mudando no decorrer do mês pra ele ter técnicas pra ele aprender. É coisa assim, em uma hora ele aprende. Olha que legal. Técnicas rápidas. Que maravilha, gente. A gente convida você que não conhece ou que já conhece a Casa do Artesão. Valorize a nossa cultura local, os nossos artistas, nossos artesãos de Três Lagos. Não são caros os produtos que tem na Casa do Artesão. A gente já esteve lá fazendo várias reportagens. São preços acessíveis. Variam, né? Preço mais baratinho, um pouquinho mais elevado. É importante essa valorização dos nossos artistas. Prestigiar o que a gente tem de melhor em Três Lagos. E tem tantos produtos bonitos lá. Pra quem gosta de capivara, tem as capivarinhas, tem onça, tem o tuiuiu, o arara. Enfim, uma variedade, né? Tem o lobo-guará, fizeram a cobra. Os artesãos vão se reinventando. Pra sempre ter uma novidade lá. Que maravilha. E bom, hoje então, Feira da Orquídea, durante o dia todo. Isso. Amanhã também. Amanhã também, durante o dia todo. E a partir das 16, o pastel. Obrigada, Lini, pela sua presença.